A academia tem uma grande contribuição. Sem uma base forte de conhecimento, é muito difícil enfrentar os problemas que nós estamos vivendo hoje no mundo, dessa crise civilizatória que eu chamo, que tem na crise ambiental global um vetor que pode levar à destruição das condições que sustentam a vida. A academia tem um papel fundamental. A produção de conhecimento, de tecnologia, de inovação, a busca de novas práticas, de novos produtos, de novos materiais, de novos processos, visões e estruturas. A academia é um espaço rico para tudo isso e uma academia que seja capaz de dialogar com o saber narrativo, o saber de quem vive a experiência, como das comunidades locais, os agricultores tradicionais, que são conhecimentos milenares, que podem ensinar a ciência, a ciência da resiliência. Até agora demonstrou que tem um plano na contramão dos interesses da Amazônia, na contramão dos interesses estratégicos do Brasil e da sociedade brasileira. A agenda ambiental está sendo destruída pelo governo e ele precisa imediatamente rever sua posição porque ele está prejudicando a proteção da biodiversidade brasileira, as populações locais, os interesses econômicos do Brasil, as nossas relações diplomáticas e, por último, nós deixamos de ser um agente, um líder na agenda ambiental para nos tornar um risco ambiental. Obrigado.